E a situação também um pouco crítica que é só eu na minha residência, né? Porque eu sou mãe e pai no momento, né? Pra trabalhar, pra levar o sustento pra dentro de casa. Aí eu nem sei como que ia ser, né? Porque já que não tem ajuda de ninguém, de parente nem de ninguém. E com esse auxílio vai ajudar bastante. O cartão, aí já dá pra pelo menos levar o alimento pra casa, né? O feijão, o arroz, a fruta que eles gostam, uma verdura. Já vai ser uma de grande ajuda, né? As crianças têm pelo menos o feijão e o arroz, né? Dentro de casa pra poder comer, né? Vai fazer bastante a diferença, né? Porque se não tivesse nenhum tipo de ajuda, ia ser mais difícil, né?